E aí? Beleza? Então, gente, como vocês gostaram bastante do último vídeo que eu trouxe, falando sobre o meu tratamento dental, consultório, eu chamei o doutor pra gente gravar mais um vídeo, mas falando de uma outra etapa do meu tratamento, que era uma coisa assim bem complicada pra mim, até meio chata de falar, porque muita gente também já reparou, os meus dentes, eles são muito gastos, e a primeira coisa que eu falei com a doutora, quando ela falou assim, ai, o que é que, de qual moda não se assoriza, porque os meus dentes são muito gastos e tal, e aí ela me falou que meus dentes são gastos por causa do bruxismo, e eu não entendi direito, imagina que vocês também não entendem direito, então trouxe ela aqui pra explicar um pouquinho, assim, pra gente desse bruxismo, porque que acontece que ela tava me falando que ansiedade, causa isso, essas coisas, então ela vai explicar pra gente um pouquinho, é, do jeito melhor, né, que dentista vai, e vai, vamos lá, talvez eu consiga esclarecer pra vocês, igual eu já expliquei pra ela, o bruxismo é o ranger de dentes, tá, é quando a pessoa, quando tá com o nível de estresse um pouquinho mais elevado, ela começa a esfregar o dentinho no outro, eu trouxe até um modelinho pra ficar mais fácil da gente mostrar, é quando ela começa a fazer movimentos fora do natural, o dia a dia dela, e começa mesmo, isso vai desgastando os dentinhos, era o problema que a Ana tava vivendo, ela tanto passava os dentinhos que ela foi gastando, e eles foram ficando mais retinhos, a grande solução pra isso é uma plaquinha de acrílico, própria pra isso, uma plaquinha pra bruxismo, que é o que a gente chama de miro relaxante, ela vai relaxar a musculatura do paciente, a gente nota o paciente e manda fazer, ele encaixa a plaquinha, acontece muito mais quando a pessoa está dormindo, porque aí ela manda o controle, ela vai colocar pra dormir, e vai desprogramar esse ranger, quando o paciente tentar gravar, pra poder ranger, a plaquinha desliza, e ele relaxa a musculatura de novo, isso impede que o paciente ande aos dentes, é o tipo de problema que vai ter controle, a gente vai controlar com a plaquinha, infelizmente não dá pra dizer que tem cura, porque hoje em dia, infelizmente não, tá? Porque como é causado por fatores externos, é um fator que não tem como a gente controlar, hoje em dia todo mundo tem problema no trânsito, tem problema no trabalho, tem problema na faculdade, hoje em dia crianças sofrem com a estréia do dia a dia, então a gente podendo colaborar com o paciente, pra ter uma melhor qualidade de vida, você vai usar a plaquinha, a plaquinha é usada pra dormir, em alguns casos mais extremos a gente aconselha a pessoa a usar de dia também, porque ela é transparente, pequenininha, não tem sentido, é muito estresse, você está, vai, hoje meu dia vai ser um pouco mais puxado, aí você coloca de dia também, porque ela é bem discreta, não vai te atrapalhar em nada, tá? A nossa intenção, com essa de desprogramar, é a pessoa ficar livre da plaquinha com o tempo, no início do trocamento ela vai usar por 3 meses seguidos, aí a gente vai abandonar a plaquinha aos poucos, até que ela esteja necessária só naqueles dias mais estressantes, tá? Pra pessoa poder se apegar dela, mas é um trocamento tranquilo, vai dar um resultado ideal, pra gente poder preservar o dentinho. Porque eu acho que a saúde é a coisa principal, né, a saúde da vida. Com certeza, não adianta ter um sorriso bonito se a gente tiver saudável. Se a gente tiver saudável. Então também é interessante os pais já começarem a reparar na infância. Na infância, tá? Pode aparecer o buchinho na infância, sim. Ele pode ser identificado pelos pais primeiro, enquanto a criança dorme, se está fazendo nada. Pode ser, se a minha mãe tivesse reparado e eu tivesse feito uma plaquinha dessa, quando eu fosse criança ou bem mais adolescente, meu dente não estaria tão grande, ela não teria desgastado tanto, tá? O seu dente, ele tá um pouco de gato, mas como a gente já conversou, ela tá bem tranquilo que resolver, mas eu já peguei com a ciência, com realmente problemas sérios de sensibilidade por causa disso. Então é um problema que merece atenção, sabe? Ao primeiro sinal de você ter sensibilidade nos dentes, acordar com musculatura facial cansada, observar que tá dolorido aqui as articulações, procure um dentista, porque é fácil de resolver e você não precisa ficar sofrido com isso no seu dia a dia. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que dê pra esclarecer as dúvidas de vocês, que é praticamente, com certeza, as mesmas que eu tinha, que são as coisas bem simples, assim. E a gente viu também que não é uma coisa de outro mundo, que com essa plaquinha a gente já vai conseguir controlar. E não se esquece, né, de deixar o like no vídeo. Eu vou deixar as informações aqui da clínica sobre fácil inbox também. Pra quem tiver qualquer dúvida, eu vim aqui procurar a doutora Michelle, que ela é disposta a atender vocês. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. até o próximo vídeo e um beijo!